Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. O meu foi graças ao pai, tá? Foi um dia muito bom, um dia produtivo. Pessoal, há tempos eu venho falando e vocês podem se lembrar ou até pesquisar aí no canal, eu creio que ainda tem vídeos que eu tive que excluir um monte, né? Vocês sabem que nós tivemos problemas aqui, tive que excluir alguns vídeos, mas eu venho falando, precisamos de uma CPI séria. E quando eu digo séria, é séria de verdade, porque CPIs no Brasil geralmente acabam em pizza, é pura politicagem, apenas politicagem. Não tem a intenção de realmente investigar, mas precisaríamos sim de uma investigação séria sobre essas pesquisas eleitorais. É impressionante o que vem acontecendo. Você tem institutos de pesquisa que vivem literalmente de pesquisas feitas para partidos de esquerda, para centrais sindicais, tá? E sempre apontando, é claro, candidatos de esquerda à frente. E na maioria das vezes eles erram. Erram e erram feio. Pesquisas nada confiáveis, mas que ainda assim são utilizadas para o que? Para manipular a massa. Eles tentam manipular através dessas pesquisas. Fazer uma pesquisa, dar o resultado desejado, não é uma coisa muito difícil. Se você quer um certo candidato na frente, o que você faz? Você vai entrevistar pessoas aonde você sabe que esses candidatos têm um maior potencial de votos. Logo, ele vai aparecer na frente. Então não é difícil. Você vai ter nome, RG, CPF, seja lá o que você colocar na pesquisa, de pessoas reais e realmente falando Olha, vou votar nessa pessoa. Mas eles foram aonde? Em redutos, onde essa pessoa tem uma boa aceitação, digamos assim. Certo? Então não é algo difícil de se fazer. Muitos institutos de pesquisas fazem isso. São pouquíssimos. Eu digo pouquíssimos mesmo. Institutos que você pode ainda levar um pouco a sério. A maioria você pode descartar. A maioria você pode jogar fora as pesquisas. Por quê? Porque elas são todas pesquisas viciadas, tendenciosas. Certo? E nós tivemos hoje uma notícia exclusiva que saiu no Pleno News e que é muito interessante sobre o assunto. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tá aqui, ó. Exclusivo. Pesquisa aponta que vitória de Lula no primeiro turno foi paga por banco que já foi citada em delação premiada. Acreditem em vocês ou não. Vamos lá. A primeira pesquisa eleitoral de 2022 para o cargo de presidente da República, publicada por diversos veículos de imprensa, nesta quarta-feira 12, aponta um cenário simplesmente favorável ao ex-presidente Lula, com 45% das intenções de voto. Agora eu vou pausar aqui e vou fazer um... abrir uma aspas aí. Quantas vezes você vê Lula saindo às ruas? Por que ele não está saindo? Porque ele sabe que se ele sair, vai desmascarar esses institutos. Ele sabe que ele tem que ficar quietinho na dele. Então ele não vai sair às ruas, porque ele não é bem quisto nas ruas. E o povo com certeza iria atacar, iria xingar, iria, sabe, ir pra cima ali. Então ele não vai pra rua, ele não testa sua popularidade. Ao contrário do que faz Jair Bolsonaro, que vai pro meio do povão. Lula não tem esse trânsito com a população. Por que? A população com certeza não aceitaria numa boa, tá certo? Então ele não sai. Isso já mostra o caráter da pesquisa. Quatro pontos a mais do que os concorrentes somados. O petista poderia vencer já em primeiro turno. Longe de ser novidade que pesquisas recentes indiquem um cenário pró-Lula, o que é questionável, porém, é quais seriam os responsáveis por financiar... Aliás, errei aqui. O porém é quais seriam os responsáveis por financiar tais consultas. Como o início do ano eleitoral, passou a ser obrigatório que as pesquisas sejam registradas no Tribunal Superior Eleitoral. E entre as informações, conste quem paga pelos estudos. E foi com base nessas informações que o Plano News, por meio do cruzamento de dados, divulgados no site do TSE e da Receita Federal e Portal da Transparência, descobriu que o pagador da primeira pesquisa do ano é uma instituição bancária que já foi citada na relação premiada do doleiro Lúcio Funaro, realizada em 2017, enquanto ele estava preso por ter sido acusado de ser o operador de propinas pagas ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Delação premiada cita Banco Brasil Plural. O nome novo do banco é Banco, se eu não estou enganado, Genial. Nós vamos ver aqui na... Mas eles mudaram de nome, porque tiveram a citação feita aí em delação premiada. Claro, não é bom para uma empresa, para a imagem de uma empresa, ter sido delatada, certo? E permanecer com o mesmo nome. A Odebrecht mudou de nome também, tá? E outras empresas estão mudando. Por quê? Já foram citadas. Fica uma imagem negativa. Em agosto de 2017, quando ainda estava detido no presídio da Papuda, em Brasília, Funaro prestou um depoimento à Procuradoria-Geral da República, em delação premiada no âmbito da Operação Greenfield, e apontou diversas fraudes na administração de vários fundos de pensão. Na ocasião, entre as informações, Funaro citou o que chamou de casos estranhos envolvendo o Fundo Garantidor de Crédito, entidade privada sem fins lucrativos que funciona como uma proteção aos investidores que colocam seu dinheiro em instituições financeiras associadas a ele. E disse que, em tais casos, estaria envolvida uma instituição financeira chamada Brasil Plural. A relação entre o Brasil Plural e a pesquisa envolvendo o Lula. A conexão entre o Banco Brasil Plural e a pesquisa eleitoral, que aponta a ampla liderança do petista, pode ser comprovada a partir da ligação de dados divulgados pelo TSE, tá? Então, você vai ver aqui, ó, o número de registro da pesquisa divulgada é BR0075-2022. Realizada pela Coeste Pesquisas, Consultoria e Projetos, consta que o responsável pelo pagamento da consulta é uma instituição financeira cujo nome é Banco Genial SA. O valor que está presente na nota fiscal disponível no site do TSE é de R$ 268.742,48 por pesquisas eleitorais a serem feitas entre 1 de junho de 2021 e 31 de outubro de 2022, tá? Então, você vai ver na imagem aí da notícia, a nota fiscal, tá? Tá aqui, ó, a imagem da nota fiscal. Em uma primeira vista, parece não existir qualquer relação entre o banco citado por Funaro, na delação, o Brasil Plural, e o pagador da pesquisa, o Banco Genial. Entretanto, o que ocorre é que as duas instituições são a mesma empresa, com o mesmo CNPJ, tendo apenas nomes diferentes. Tal informação pode ser confirmada por meio do Portal da Transparência da União, através do histórico de nome do banco, e pelo registro da empresa na Receita Federal, onde o e-mail declarado remete ao Banco Plural, outro nome anterior da empresa, tá? Tá aqui, ó, pra vocês verem. Polêmica do Banco Brasil Plural envolvendo o governador petista. Em 2019, o então deputado estadual Gustavo Neiva, do PSB, do Piauí, afirmou que o Brasil Plural não possuía sequer um terço dos 2,7 bilhões que o governo do estado, administrado pelo petista Wellington Dias, pretendia contratar de empréstimo junto à instituição. Na ocasião, segundo o parlamentar, todo o patrimônio do banco era de apenas R$ 767 milhões, tá? Segundo o Neiva, no ano de 2017, de acordo com os dados do balanço apresentado ao Banco Central, na época, o Banco Brasil Plural teve um prejuízo de R$ 20 milhões, que em 2018 subiu para R$ 20,1 bilhões. Como pode um banco que tem prejuízo, ano após ano, querer emprestar dinheiro ao Piauí? Indagou o deputado. Na época, Neiva também lembrou que o banco havia sido citado por Funaro em delação e questionou por qual motivo a gestão petista não havia escolhido bancos conhecidos e conceituados, como o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. Realmente é muito estranho. O normal seria você ir para uma instituição que tenha a capacidade de te atender. Olha, eu quero R$ 2 bilhões de empréstimo, mas o capital total da empresa é de R$ 767. Fica estranho. Precisamos saber onde estamos nos metendo. Se o Piauí tem conceito B no Tesouro Nacional, se tem condições de pedir empréstimos, por que não foram buscados bancos sérios e conhecidos como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o Santander, o Itaú, ou mesmo bancos internacionais? Teve que ir atrás de um banquinho que ninguém conhece? Por fim, o parlamentar citou uma denúncia do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, dando conta que as operações do Banco Plural causaram prejuízos ao Fundo de Previdência da Caixa Econômica Federal, o FUNCEP, ao qual, segundo Neiva, na ocasião, o governador Wellington Dias estava vinculado como economiário aposentado. Essa casa e a sociedade têm o direito de saber como o governo achou esse Brasil plural, que tem envolvimento com a Lava Jato. Completou. Então, fica estranho, um banco envolvido na Lava Jato, com delação, foi delatado por um doleiro, e agora pagando pesquisas, e essas pesquisas apontando Lula vencendo praticamente no primeiro turno. Tem mais intenções de voto do que os outros candidatos todos somados. E detalhe, ele não coloca a cara na rua. Ele não sai às ruas porque ele sabe o que vai acontecer. Quando sai, é com uma escolta gigantesca para impedir que aconteça o que ele sabe, que ele vai ser hostilizado pelo povo. Então, eles fazem todo um aparato de segurança, movimentam diversas pessoas, diversas instituições de segurança, para manter o povo afastado de Lula. E ele que diz que é do povo. Aí agora ele aparece nessas pesquisas. Bem suspeita. Inclusive, eu vou colocar aqui o tweet do Paulo Filipos, para que vocês vejam. Olha o que o Paulo Filipos fala. Deixa eu só reduzir para vocês verem. Ora, ora, ora. Mas vejam só que coincidência. Entre aspas. Vou além. Atenção, arroba, Polícia Federal. Esse banco costuma ter parceria com Exengis de criptomoedas. Não custa dar uma olhada se eles, por acaso, receberam alguma quantia desta forma, coincidindo com as datas das pesquisas. Está aqui, ó. Ele divulgando a notícia que está no Pleno News, tá? Para quem quiser ver, é o destaque. Entrou no Pleno News, é a primeira notícia que vai aparecer para você. Então, fica aí. Pessoal, esse ano vai ser um ano muito difícil, como eu falei. Então, eu vou bater muito nessa tecla da política nacional aqui. Vamos deixar um pouquinho o internacional de lado. Vamos bater na política nacional, porque temos eleições. E é imprescindível que o Brasil reeleja o governo Bolsonaro e que mude, renove o Congresso, para que o governo tenha maioria e consiga governar de fato. Certo? Então, é imprescindível que vídeos como esse, que eu estou fazendo, como que outros youtubers, meu irmão, meu pai, Alberto, outros youtubers aí fazendo, Gustavo Gaia, tenham a maior divulgação possível. A plataforma não vai divulgar. Então, eu preciso que você, que está me assistindo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, dê essa força, tá? Compartilhe os vídeos, deixe comentários, ajuda no engajamento. Ajuda muito, porque a plataforma entende o quê? Olha, está mexendo com o pessoal, então, eles vão recomendar mais o vídeo. Deixe o seu like, porque você deixando o seu like, a plataforma entende que estão gostando do vídeo, então, ela vai recomendar mais. Por isso que é tão preciosa a sua ajuda, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe, e até a próxima.